Começa no meio campo com o Marcos Assunção, boa, bola para o Valdívia, cabe até o tiro, ele arriscou o tiro direto, o Fernando Prazer está para Luan! Gol do Palmeiras! Luan! A festa do torcedor palmeirense na marca de 13 minutos. O Valdívia arriscou meio sem ângulo. O Fernando Prazer defendeu, mas deu rebote. Aí o Luan chegou de frente para o gol e só encostou. Era tudo o que o Palmeiras precisava, um gol no começo do jogo. 13 minutos, Luan! No rebote do chute de Valdívia. Abre o placar o Palmeiras no Pacaembu, Palmeiras 1, Vasco da Gama 0. Perdeu um pouco o controle da bola, agora ligou aqui para o lado esquerdo, Luan tentou devolver no meio da área. É Kleber! Gol do Palmeiras! Kleber! Vai enlouquecer o torcedor palmeirense aqui no estado do Pacaembu! Arrancada pelo lado esquerdo, Luan. Ele bateu para trás, Kleber chegou livre de frente, tirando do goleiro e mandando no canto esquerdo. Marca de 8 minutos, caminhando para 9. Passe de Luan, conclusão de Kleber, o gladiador! O Palmeiras iguala tudo na série! O Palmeiras faz 2 a 0 no Vasco! Olha a festa do torcedor! Aí o Gilmar, cabe o tiro de longe, golaço! Gol do Vasco! Jumar! Com direito a dancinha! Uma festa vascaína no Pacaembu! Da intermediária, Jumar pegou uma paulada de pé direito, mandou no ângulo do goleiro Marcos! Por todos os ângulos para você, olha o gol que faz o Jumar! Nem deu para o Marcos se mexer! O Vasco da Gama diminui! Fragner trouxe por dentro, opa! Foi para o chão, é falta em cima dele! Essa aí é praticamente um passo ali da risca da grande área! É uma ótima chance, mas com aquela situação, né? Mesmo que faça o terceiro gol, não haverá tempo para um quarto gol do Palmeiras, né? Assunção concentrada, o pé direito, a batida! Gol! Gol do Palmeiras! Marcos Assunção! Bateu bonito, fazendo a curva, a bola foi para o fundo do gol! O Palmeiras marca o terceiro gol, mas o jogo acaba no Pacaembu! Belíssima cobrança! O Pras achando que a bola viria por cima da barreira, já tinha dado um passo! E no que deu um passo, ficou no meio do caminho, bola no canto!